Potencial muito bom porque nós tínhamos prendido novamente o Alberto Youssef, que era o doleiro do caso Banestado. Mas logo ela se revelou grande, então logo nós conseguimos verificar que Alberto Youssef tinha comprado uma Land Rover para um ex-diretor da Petrobras. E esse fato é que na verdade nasce a Operação Lava Jato, não da investigação anterior que era sobre doleiros. Quando isso se configura, nós realmente deslanchamos e aí foi uma coisa que saiu dessa Land Rover e virou tudo isso que nós revelamos hoje, em três anos e meio. Então a gente pode dizer assim que foi o desenrolar ali do fio da miada, foi puxando... Exatamente, como diz o falecido, como dizia o falecido ministro Teori, puxa uma pena, saiu uma galinha, na verdade saiu uma granja inteira. Aí saiu uma granja inteira. E dentro, porque a gente começava a pensar assim que era Petrobras, que era isso, que era aquilo e de repente começa a aparecer, aparecer, aparecer e parece que é um saco sem fundo. Sim. Que não chegamos nunca para o agronegócio, que daí já veio tantas operações que também envolveram empresários, que envolveram setores e outras ações que talvez não estivessem diretamente ligadas ao agronegócio, mas que o resultado dela reflete lá no agronegócio. É, eu entendo bem a preocupação do empresariado no Brasil com a situação econômica que nós vivemos. Na verdade, nós vivemos nos últimos 20, 30 anos, uma sequência, na verdade quase a história do Brasil, eu falo isso porque é depois da redemocratização. Mas nós vivemos de crise em crise. Nós passamos dois anos bons para vivermos sete ou oito ruins. E boa parte da responsabilidade disso é do nosso sistema político, que é financiado pela corrupção. A corrupção come hoje 29 dias do nosso trabalho por ano. 153 são de tributo, sendo que 29 desses 153 são drenados pela corrupção. Nós temos um serviço público ineficiente e ainda os tributos são drenados por um sistema corrupto. Como é que nós podemos ter um bom sistema econômico? Como nós podemos ter uma economia eficiente? Como nós podemos competir com os outros países com um sistema desse? Nós primeiro precisamos resolver isso. Não há como nós permitirmos, às vezes as pessoas têm vontade, não, espera, vamos recuperar a economia. Como recuperar a economia? Mantendo o mesmo sistema. Nós precisamos derrubar esse sistema de corrupção. No mínimo, nós diminuiríamos 29 dias de tributos por ano, que o governo arrecada, mas não usa. E não usa em nosso benefício. Não usa em nosso benefício. Já o sistema já é ruim. O serviço público já é ruim. Ineficiente. E ainda mais drenado pela corrupção. Doutor, nessa ineficiência, nós poderíamos inserir, ela já está inserida ou seria mais um para agregar que, por exemplo, eu já estou lá com os meus 153 dias por ano de tributos. O governo deveria me dar saúde, educação, segurança. Nós estamos vivenciando nesse momento uma crise da segurança. Eu estou falando daquilo que nós estamos vivendo. Já está aí, que é onde estamos sediados, tanto na parte urbana como lá no campo. Porque o produtor que tinha casa na fazenda, estava morando na fazenda, ele está com medo. Ele já não quer mais morar. O funcionário dele está querendo ficar e voltar, porque eles estão invadindo as fazendas com armas pesadas. Às vezes chegam no início da noite, passam a noite naquela questão de sequestro e tudo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar cerca elétrica, eu tenho que colocar alarme, eu tenho que colocar seguro, eu tenho que pagar uma ronda, uma guarda particular. Na saúde eu tenho que pagar o seguro saúde, eu tenho que pagar um plano de saúde. Na educação eu tenho que pagar a escola particular. E eu ainda contribuo com instituições que dão suporte para um que está em tratamento com câncer, um que faz um tratamento. Enfim, tem uma série de coisas ainda que eu faço. Nesses 153 dias isso já está embutido também? Não, na verdade, na verdade, nós pagamos 153 para não recebermos um serviço e aí depois pagamos mais. Um tanto. Um tanto. Que não temos ainda computado. Exatamente, para conseguir os serviços que nós não temos. E que eu já paguei por ele. Exatamente, esta é a forma pela qual a nossa economia está trabalhando. Nós não podemos mais continuar dessa forma, efetivamente. Eu acho que uma outra coisa muito fácil para todo mundo assimilar nessa bitributação é o IPVA. Eu pago o IPVA que é para vir para as estradas e depois eu pago pedágio na estrada. Sim, sim. Para a gente mudar isso aí só mudando todo o sistema. Exatamente, e depois o que acontece? Daí vem o economista, eu tenho uma formação econômica, eu não cheguei a terminar a faculdade de economia, mas eu fiz quatro anos, quando eu percebi que eu não era um bom economista, eu fui para direito. Mas eu realmente percebo dos economistas, ele chega e fala assim, não, a situação está um caos, nós precisamos fazer alguma coisa, vamos mudar isso, mudar aquilo, vamos aumentar o tributo e tal. Ele até tem razão, porque o sistema precisa arrecadar para sustentar a máquina do governo. Agora, só seria justo se a máquina do governo fosse eficiente. Na Noruega, paga-se 157 dias por ano de trabalho em impostos, mas você recebe esses impostos. Se você tivesse essa escolha, você poderia decidir, eu quero pagar, mais ou menos. Mas no Brasil você não tem essa opção, aumentar a tributação do combustível agora, que reflete em toda a cadeia, aumenta todos os derivados de transportes, e ao mesmo tempo nós não recebemos nada em troca, nada em troca. Apenas, e eu vejo agora a felicidade de alguns deputados, que agora o governo tem dinheiro para liberar as emendas que eles tinham proposto. Não é para isso que nós pagamos impostos, efetivamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já, que eu quero conversar mais um pouquinho com o doutor Carlos.